Você se considera uma pessoa criativa, um designer, um filmmaker, quem sabe um músico? Você acha que um sistema operacional voltado para esse grupo de pessoas, tipo artistas e produtores, seria excelente para a sua produtividade? Se a sua resposta for sim, que bom, porque aperte os cintos, hoje nós vamos mergulhar no Ubuntu Studio, a variante do Ubuntu com foco em pessoas criativas. Mas vem cá, de nada adianta você ser um grande artista se ninguém te encontrar na internet. Por isso, o nosso patrocinador de hoje é a Simrush, uma plataforma de marketing digital que vai te ajudar a entender diversos problemas que o seu site ou projeto possam ter. A ferramenta consegue fazer uma auditoria completa de domínios, mapeia erros e indica soluções. A Simrush conta com mais de 50 ferramentas para te ajudar a criar estratégias de marketing de conteúdo, SEO, publicidade digital e muito mais. Você pode acessar e saber mais a respeito desse serviço clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. No Diolino que a gente usa a Simrush todo dia, então dá uma conferida. Ubuntu Studio já apareceu algumas vezes aqui no canal, geralmente nos lançamentos de versões LTS do sistema da Canonical, um sistema que recebeu algumas mudanças importantes nas últimas versões, que já fazia um tempo que eu não fazia cobertura também. Ubuntu Studio costumava usar o ambiente XFCE por padrão, mas nos últimos lançamentos o KDE Plasma tomou o lugar dele e passou a seu ambiente gráfico padrão da Distro. Mesmo assim, ele não é exatamente igual ao Kubuntu, que é outra flavor oficial do Ubuntu, que usa KDE também, a qual nós já fizemos review aqui no canal algumas vezes também, inclusive da versão mais recente. Mas por que o Ubuntu Studio é considerado uma Distro para criativos? O que eles têm de diferente? Bom, o conceito principal da Distro é estar mais pronto para pessoas que querem trabalhar com design, com fotografia, com mídias e coisas assim. E o sistema faz isso trazendo para você vários softwares pré-instalados, para que você não tenha esse trabalho de instalar e configurar eles. Apesar do ambiente de trabalho modificado, uma barra de tarefas na parte superior da tela e um tema modificado também, o KDE basicamente tem os mesmos recursos que você encontraria lá no Kubuntu, ainda que tenha essas modificações por padrão. Acessando o menu, você vai ver várias divisões que separam softwares entre aplicativos para produção musical, design gráfico, produção de vídeo e algumas outras coisas um pouco mais tradicionais, talvez. Bom, a verdade é que já são vários softwares pré-instalados, desde alguns mais famosos, como o Canon Live, o Ardor, o OBS Studio, o Krita, o Gimp, o Inkscape, o Darktable, indo até alguns mais famosos em nichos em particular, como o Pico Pixel para fazer Pixel Art, o Simfig Studio para fazer animações, o Rapper e Foro Downloader para passar arquivos de cartões de memória para o computador com maior velocidade. Ainda tem o Entangle para controlar câmeras DSLR pelo computador, além de várias outras ferramentas de produção musical, como o Carla, o Ecomixer, o Guitar Hicks, o LMMS, entre muitos outros. Vale explorar o menu para você descobrir vários softwares diferentes, inclusive. Então, mesmo que você não instale o Ubuntu Studio aí no seu computador, só de rodar ele numa VM você já vai ser apresentado a várias ferramentas usadas para criação digital, ainda que várias também tenham ficado de fora. Vários dos softwares tradicionais também vêm com complementos de fábrica. Então, se você abrir o Gimp, por exemplo, no Ubuntu Studio, você vai encontrar um Gimp um pouco diferente, um Gimp recheado de extensões e plugins que não fazem parte do Gimp padrão que você instalaria num Ubuntu tradicional. Além disso, existem outras diferenças em relação a esse Ubuntu tradicional também, como a presença de um software chamado Studio Control, que permite que você configure toda a parte de áudio do sistema em detalhes. O kernel do Ubuntu Studio é o kernel Low Latency, então é bem interessante para você que trabalha com áudio. Nós já temos um vídeo aqui no canal testando diferentes tipos de kernel para performance, link aqui na descrição para você saber mais. Mas o kernel de baixa latência ou Low Latency pode ser especialmente útil para quem trabalha com música, especialmente criação musical, que tem instrumentos conectados ao computador e não pode ter delay. No menu também você vai encontrar uma sessãozinha lá com vários atalhos para links onde você pode se engajar mais com o projeto do Ubuntu Studio, com lista de e-mails, fórum, site e tudo mais. Tirando essas ferramentas extras e o kernel diferente que o Ubuntu Studio tem, não tem tanta diferença assim em relação ao Ubuntu mesmo, já que os repositórios são os mesmos. Uma das coisas que nós podemos nos questionar, antes eu dar a minha opinião geral aqui sobre o projeto, é se a presença do kernel Low Latency realmente vale a pena em termos de desempenho. Nós fizemos os testes de benchmark para tirar essa dúvida usando esse hardware aqui na tela. A questão é que sabemos que o kernel de baixa latência pode influenciar positivamente em alguns cenários, tipo a galera que trabalha com música, por exemplo. Mas você vai utilizar o mesmo kernel para tudo, incluindo design, modelagem, vídeo. Será que o kernel de baixa latência faz bem ou mal nesses cenários? Então, no nosso teste renderizando aqui três cenas no Blender, a gente vê que não prejudica na realidade, mas tampouco ajuda muito. Não fica em primeiro lugar nem nada. Mas a performance é aceitável, sendo na realidade muito próxima ao Ubuntu normal que usa o kernel genérico em todas as cenas. Em outras palavras, usar o Ubuntu Studio ou não para essa atividade em particular não fez a menor diferença. Porém, em termos de performance gráfica na Unengine Superposition, parece que faz. O Ubuntu Studio acabou tendo a segunda pior pontuação da história nesse teste, vencendo apenas o Nitrux, o S ali por sete pontinhos. Nada bom, realmente. Já no nosso teste de Geekbench, a Distro voltou a aparecer, e positivamente, tomando o segundo lugar ali do Ubuntu. O mesmo pode ser dito com o teste ali em multicore. Então, dá para ver que o kernel Lola tem-se nesses testes, faz um pouco mais de diferença. Mesmo assim, vale observar que mesmo que ele tenha tomado essa posição aí no nosso ranking, o valor não é tão mais alto do que as outras flavors e do que o próprio Ubuntu que vem ali logo em seguida. Então, não faz uma diferença tão grande assim. No nosso teste de navegação web, colocamos o Firefox do Ubuntu Studio à prova. O Firefox quer distribuir em formato Snap, assim como as outras flavors oficiais do sistema da Canonical. No Ubuntu Studio, o Firefox teve um desempenho mediano, semelhante às outras distros da mesma família, na realidade, nesse teste. Então, não tem nenhuma diferença maior por a gente estar rodando do Ubuntu Studio, aparentemente. Essa distro não é feita para games, não é pensado para esse público necessariamente, mas pode ser utilizado para isso se você quiser. Por isso, nós temos também alguns testes com jogos aqui, para a gente ter uma ideia do quanto esse kernel de baixa latência, com KDE modificado e tal, pode ter alguma influência. Infelizmente, em Counter-Strike, o Ubuntu Studio teve um dos piores resultados desse teste. Ainda que esse fracasso, entre aspas, significa que fica acima de 110 FPS de médio, que por si só já é um bom valor. Já em Shadow of Tomb Raider e Universe Sandbox, nós tivemos resultados não muito surpreendentes, mediano em Shadow of Tomb Raider e perto ali do topo, juntamente com outras distros similares nesse simulador de universo. Agora que você já tem uma ideia de como o Ubuntu Studio performa em relação a várias outras distros em cenários diferentes, nós podemos falar um pouco sobre o propósito dele, suas particularidades e se faz algum sentido utilizar essa distro. Muita gente pode acreditar que distros assim focadas em nichos de usuários são uma prova de que as outras distros, de propósito geral, ainda não são tão completas e fáceis de usar. E apesar de existir uma ponta de verdade nisso, eu realmente acredito que não é bem assim em todo caso. Sistemas operacionais Linux focados em usuários específicos existem porque o open source permite que eles existem. Não existe um Windows ou um macOS voltado para músicos ou para gamers porque as pessoas não gostariam que existisse. Não existe porque não é possível de fazer, por restrições de softwares legais ou técnicas. Porém, eu realmente não acho que o que o Ubuntu Studio traz em relação ao Kubuntu, por exemplo, para usar uma outra distro semelhante como base, KDA e tudo mais, seja algo realmente magnífico. Ter um monte de softwares voltados à criatividade pré-instalado não realmente é uma grande feature, porque apesar de ser alguns dos melhores, muitos deles eu gosto, não necessariamente é os que eu utilizo. Especialmente porque, mesmo que você seja um artista, dificilmente você vai trabalhar com toda essa complexa e variada seleção de softwares, o que acaba tornando o sistema meio bloated. Se você trabalha só com música ou com música e gráficos, todos os outros softwares para outras finalidades não te servem muito. Claro que o Ubuntu Studio consegue ser modular e você pode instalar e remover também somente as switches que você for utilizar. inclusive em outras flavors do Ubuntu, através de um software chamado Ubuntu Studio Installer, você pode fazer a mesma coisa. O mesmo vale para o kernel de baixa latência, você pode instalar em qualquer distro, ou os plugins complementares dos programas, como no caso do Gimp. Tudo isso pode ser instalado em qualquer outro Ubuntu, ou qualquer outra distribuição, e o resultado possivelmente seria semelhante. O que tem de especial aqui, galera, justamente é o fator do Ubuntu Studio te poupar de fazer esses downloads e configurações meio que passo a passo, manualmente e tal. É aqui que mora a ponta de verdade que eu mencionei antes. Se as pessoas preferem instalar todo um novo sistema operacional só para ter um Gimp mais completo, talvez seja porque é mais complicado do que deveria ser instalar esses plugins no aplicativo original, é muito difícil descobrir esses plugins ou alguma coisa do tipo. O mesmo vale para os plugins VST para som, que a distro já traz por padrão. Se a existência de ferramentas de configuração de áudio avançadas assim fazem com que pareça uma boa ideia ter um sistema à parte só porque elas trazem isso, é porque o sistema para uso regular não consegue atender esse público tão bem. Isso realmente é um fato. Ao mesmo tempo, o público regular talvez não precise justamente dessas mesmas coisas em seus sistemas. É realmente uma batalha de conceitos. Para mim, sem um claro vencedor, inclusive. Devo elogiar aqui as modificações visuais relacionadas ao tema do Ubuntu Studio. Um sistema feito para designers, de certa forma, para artistas, não pode ter problemas relacionados a isso. Seria um absurdo. Diferença em gostos é diferente de problemas técnicos de design. Recentemente eu fiz um vídeo contando a minha experiência com o KDE nos últimos meses, onde eu mencionei sobre o problema que eu tive com a interface do Gimp, no KDE Plasma. E adivinha só, no KDE do Ubuntu Studio, esse problema não existe. Os menus e as fontes têm o tamanho normal, o mesmo que acontece no Gnome, que seria o ambiente para o qual o Gimp é mais nativo, digamos assim. A iconografia, os contrastes, tudo isso está bem aplicado na interface. O Dark Mode, por padrão, também faz bastante sentido, eu acho, com a proposta do sistema. A posição do painel é questionável. Eu sei que faz referência ao visual antigo do Ubuntu Studio, ainda com o XFCE, mas não sei se serve algum propósito em particular, além de ser diferente. Bom, mas como é facilmente alterável, para qualquer lado que você deseje, é perdoável, né? Em termos de design, as únicas críticas que eu consigo pensar, realmente, são poucos wallpapers. E seria uma ótima forma de divulgar trabalhos artísticos envolvidos no projeto, através dessa sessão, além de fomentar a comunidade de designers em torno da distro que iriam criar artes para fazer parte de uma build do Ubuntu Studio. Seria interessante. Eu não vou me passar por um grande artista, mas praticamente todas as coisas que eu tentei fazer através de um computador, mais ou menos nesse sentido, envolveram Linux nos últimos anos. Eu já usei para fazer efeitos de guitarra, eu já usei para fazer animações 3D, eu já usei para fazer, que mais, designs diversos, assim, as thumbs do canal, do blog, a própria logo do DioLinux, já usei e ainda uso muito o computador para gravar e editar vídeos, para editar áudios, para podcasts, etc. Em nenhum momento, eu senti que eu precisava utilizar o Ubuntu Studio para fazer tudo isso. Eu sempre fiz com outras distros. Mas isso não quer dizer que o sistema seja ruim ou inútil, só quer dizer que, para grande parte dos casos, ele é facilmente substituível para outras pessoas. Talvez não seja bem o caso, especialmente a galera que é mais envolvida com o projeto. O Ubuntu Studio é uma das flavors mais antigas do Ubuntu ainda em atividade, sendo que a primeira versão foi lá em 2007 ainda. Nada dura tanto tempo assim sem ser útil para as pessoas, né? E falando em utilidade, que tal a gente falar sobre o nosso patrocinador agora, o SaneBox, muito útil para ajudar a comprar comida aqui para casa e para controlar os expanses que assolam a sua caixa de entrada. Você pode acessar aí, SaneBox.com.br de o Linux para receber 25 dólares de crédito para experimentar essa ferramenta que permite que você consiga trazer a sanidade de volta aí para o seu inbox. E, ao lado aqui, você pode assistir mais algumas reviews do canal. Pode escolher uma que você achar mais interessante e eu te espero por lá. Quem sabe você encontra aí uma alternativa ao Ubuntu Studio nesses vídeos, né? Até a próxima. Falou!